Música Cabo seja quem do amajari Seja braço quem tem anaua Tudo rola que nem cachiri Rola tudo contra a morida Essa pra pescar barimé Essa pra subir barimá Essa pra calar leite molhar Essa pra pescar barimé Essa pra subir barimá Essa pra calar leite molhar E foi sensível de poça Curupira é da nossa roça Natureza é marmuna e mar E foi sensível de poça Curupira é da nossa roça Seja braço quem tem anaua Tudo rola que nem cachiri Rola tudo contra a morida Essa pra pescar barimé Essa pra subir barimá Essa pra calar leite molhar Essa pra pescar barimé Essa pra subir barimá Essa pra calar leite molhar E foi sensível de poça Curupira é da nossa roça Natureza é marmuna e mar E foi sensível de poça Curupira é da nossa roça Natureza é marmuna e mar Curupira é da nossa roça 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 Curupira é da nossa roça